A falta de chuvas em Guarapari acende um alerta para a possibilidade do desabastecimento. De acordo com a Cezan, se não chover até o final do mês de setembro, Guarapari pode ficar sem água. O nível de água no ponto de captação da Cezan no Rio Jabuti já está abaixo do esperado, mas ainda não no patamar crítico. De acordo com o gestor da divisão de tratamento sul da companhia, além do Rio Jabuti, a falta de chuvas também impacta os outros dois rios que abastecem a cidade. Hoje a situação nos rios está bem abaixo do que a gente tem o normal para esse período, mas como eu falei, por causa do Benevente, que a gente aporta água para o sistema, a gente está conseguindo manter e não tem, por enquanto, um risco de desabastecimento. A escassez de chuva em Guarapari já dura cerca de um mês e meio e pelos cálculos da Cezan, se não chover até o final de setembro, a estação de captação de água vai atingir um nível crítico de abastecimento. A nossa expectativa é que se até o final de setembro, início de outubro, não haver esse aporte de água, a gente vai começar a ter uma certa dificuldade a mais para o abastecimento. De acordo com a Cezan, são necessários 34 milhões de litros de água todos os dias para abastecer toda a população de Guarapari. Há cerca de quatro anos, a cidade não enfrenta mais o problema de falta d'água. Segundo o André, a Cezan aumentou o volume de água ofertado para o município para resolver a situação. Ao longo desses anos, nós vimos tomando ações com ampliação do fornecimento de água para a população e isso tem favorecido essa situação de não levar esse transtorno à população. E para não faltar água este ano, a Cezan pede a colaboração da população na economia desse bem tão precioso. Nós fornecemos aquilo que a população está utilizando. Se a partir do momento que a população der a sua contribuição, a sua parcela, economizando água, nós vamos economizar água também na retirada do rio. E falando em abastecimento, o consumidor vai pagar mais caro pelo serviço de água e esgoto a partir deste mês. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado autorizou um reajuste de 13,09% na tarifa de serviços oferecidos pela Cezan. A medida vale para os 46 municípios atendidos pela companhia até julho de 2023, quando está previsto um novo reajuste. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado autorizou um reajuste.